Olá, meus queridos do quinto ano, estou com saudades, está terminando o ano e também estamos fazendo nosso módulo 4, que legal, não é? Mas antes, eu quero dar um recadinho para vocês, vocês vão, essa semana que vai iniciar, vocês vão estar recebendo esse livro para a didática, mamãe está careca. É um título meio estranho, mas vocês vão gostar muito do livro, é um livro bem real, bem atual, então vocês vão ler, leiam direitinho, com atenção, mamãe está careca, que vocês vão estar recebendo, aí façam o encarte que tem dentro do livro, aí na próxima aula a gente vai estar corrigindo com vocês, tá? Se vocês não conseguirem fazer, vamos fazer juntos, vamos fazermos juntos, não tem problema, mas leiam, que é a V8, é em cima do conteúdo deste livro aqui, mamãe está careca, tá bom? Português, a parte de repetação, tem perguntas sobre o livro, a redação também é sobre o livro também, tá? Então, leiam com bastante atenção, com bastante carinho, e falo para vocês, né? Quanto mais vocês lerem, vão aumentar o vocabulário, vão poder imaginar, criar e também aprender a escrever as palavras corretamente, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, Cláudia Cristina, na página 70, nós estamos falando sobre as profissões do futuro. Bom, algumas profissões estarão em alta no futuro. Conheça algumas delas e veja com qual você mais se identifica. Tem um lixólogo, que é um especialista em soluções para transformar os detritos urbanos, quer dizer, aquilo que é jogado fora como fontes energéticas limpas. Isso é desafio do lixólogo. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações, né? Ele é aquele que vai explorar o espaço, conduzirão turistas que pretendem conhecer a vida fora da terra. O fiscal de mudanças climáticas vai monitorar as intervenções de empresas ou órgãos governamentais no clima. O que as empresas, o que os órgãos públicos estão fazendo que vai melhorar ou vai aumentar o clima, modificando o clima. O fazendeiro vertical, o fazendeiro vertical, o fazendeiro vertical, Sra. Cristina, o que ele faz? Ele vai administrar a produção de hortifrutis em edifícios. Vocês já viram que é até uma solução bem legal, principalmente em shoppings, em edifícios altos comerciais. Isso já estão organizando um hortifruti, que além de aqueles produtos dividirem entre os empregados, eles podem levar para consumir em casa gratuitamente. Refresca também a parte e colore o ambiente, melhorando também o ar. Uma solução bem legal. Então, o fazendeiro vertical administrará a produção de hortifrutis em edifícios, hortifrutis grangeiros. Os edifícios urbanos destinados à produção de alimentos orgânicos serão uma saída para aproveitar o espaço, olhem, vejam só, e produzir alimento de qualidade para a população, que é um espaço que ninguém nunca havia pensado. É o teto, a parte de cima do prédio. Praticamente ninguém usa, só para botar os para-raios. Então, aproveitar esse espaço que não é destinado, fica lá sem uso, plantar, fazer uma horta ali. Muito legal. É o fazendeiro vertical. Não sei se a gente ficou com alguma. Ah, eu acho que eu ia ficar com fazendeiro vertical. Acho legal trabalhar com hortifrutis, né? Para administrar essa parte, estar sempre cuidando, monitorando, evitando pragas, né? Para poder que eles possam ter os alimentos de boa qualidade, sem o uso de agrotóxico. Acho legal. Agora, piloto de naves espaciais, estou fora, porque eu acho que minha vida aqui na Terra. Acho legal essa ideia de explorar o espaço, né? Mas, mesmo se me pagarem, eu gosto aqui da Terra. Mesmo todos os benefícios que a Terra tem, eu gosto da Terra. E você, se identificou com alguma dessas profissões do futuro? Pense aí. Bom, indique o sujeito e o predicado, olha lá que nós trabalhamos, as seguintes orações. Primeiro, algumas profissões estarão em alta no futuro. Quem é o sujeito? De que estamos falando? De algumas profissões. Então, algumas profissões é o sujeito. Lembra que a senhora Cristina falou que o predicado inicia-se no modo verbal? Então, no caso aqui, o predicado é o quê? Estarão em alta no futuro, é o predicado. O piloto de naves espaciais dispersa apresentações. Então, de quem estamos falando? Do o piloto de naves espaciais. O sujeito nem sempre vai ser só uma palavra, pode ser formada de várias palavras. De quem estamos falando? O piloto de naves espaciais é o sujeito. E o predicado? De quem estamos falando dele? Dispensa apresentações. Então, dispensa apresentações é o predicado. Bom, tenho aqui uma leitura a dois, que é início de conversa, reivindicar. Tem bem atual a parte de história que nós falamos essa semana, que passou, né? Sobre ditadura militar. Então, tem tudo a ver com o tema de história. Reivindicar, protestar, celebrar expor tradições culturais é um direito de todos e, por isso, pode ser feito por meio de uma manifestação. Não tem problema nenhum. O aumento na tarifa de ônibus no ano de 2003 ocasionou muitas manifestações em várias cidades do Brasil. O caso é aqui. O que não é legal é depredar, distribuir, destruir coisas alheias ou órgãos públicos. Não é legal. Você pode manifestar, botar cartaz, não pode depredar. Tem pessoas que acham que essas pessoas se infiltram no meio já com a condição de destruir. Não tem o pensamento de se manifestar. É só de fazer baderna, né? Aí quebra as coisas, destrói bancos, invade mercado. Tem nada a ver com o objetivo de reivindicar, protestar, que é um direito, desde que nós estamos na democracia. Então, no caso aqui, um grupo de pessoas manifestando sua insatisfação com o aumento das tarifas de ônibus próximo à liga da Candelária, que ali é o local de concentração das manifestações no Rio de Janeiro, é na Candelária. Até porque tem o maior espaço, e é um lugar também muito bonito. No Rio de Janeiro, em 17 de junho de 2013. Então, temos aqui pessoas manifestando, alguns com a bandeira do Brasil, e o sol voltará a brilhar. Qual é o elemento de mais destaque na fotografia? Bom, o elemento de maior destaque é o cartaz. O sol voltará a brilhar. Então, está simbolizando as coisas do Brasil também aqui em verde e amarelo. Bom, uma manifestação pode ter vários objetivos. Reivindicar, protestar, celebrar. Com base na legenda da fotografia da fase 71, ou seja, o texto que aparece abaixo da imagem, qual o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? Eles têm como objetivo protestar contra o aumento da tarifa de ônibus no Rio de Janeiro. Bom, política. Aqui temos aqui um verbete. Política tem uma separação silábica e tem o significado. Habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo. Ou então, o texto 2, os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público, uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da época da copa. Bom, uma das definições de política, segundo o texto, é o quê? É o modo como agimos para alcançar algum objetivo. De acordo, então, com o texto da notícia, apresentado no texto 2, os manifestantes da fotografia fizeram política? Sim. Eles estão se posicionando contra o aumento da tarifa de ônibus. Se fizeram realmente? Sim. Com base na definição do dicionário e no trecho de notícia apresentado, você já fez política? A R pode ser pessoal de vocês. Já pensaram em alguma coisa, em reivindicar por algo? Sim ou não? Bom, temos aqui um poema. Depois de ver tantos desatinos, o povo lindo foi às ruas. Para melhorias reivindicar, ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Bom, releia o poema. De que maneira está selecionada a fotografia da página 71? Está se falando de quê? O povo foi à rua para reivindicar, que é um direito norte. O sol voltará a brilhar. Qual o significado dessa frase? O sol voltará a brilhar. O que quer dizer? Bom, ele está falando, representa a esperança, de alegria e ver um futuro melhor. É a esperança de algo vai melhorar. O sol voltará a brilhar. Que amanhecer, portanto, é o sentido da infigurada, não é que nunca houve o sol. É no sentido que há uma esperança de um mundo melhor, de um futuro melhor. Esse é o significado. Bom, manifestação é o quê? É uma forma de se pronunciar publicamente para reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural. Bom, aqui está o Armando, a tirinha aqui, manifestação. Armandinho está falando aqui. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Aí nada incomoda mais quem não faz nada, do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então, as pessoas acomodadas, que criticam e não fazem nada, se incomodam muito mais com as pessoas que fazem alguma coisa. Então, vai conclusão, vai ter sempre alguém que vai criticar o que você está fazendo. Então, aí fala, não liga para isso. Bom, concorda essa verbal. Nós passamos a falar e não terminamos. Então, temos aqui. O sujeito dessas orações é o aluno e a oração B, os alunos. Então, vai mudar o verbo porque o sujeito está no singular, apresenta. Para o plural, fica apresentam. Então, a palavra central de cada um deles e quem está se falando? O aluno é a palavra central da frase A e os alunos é a palavra central da frase B. Então, a palavra central do sujeito, de uma oração, é chamado de núcleo do sujeito. De quem estou falando? De alunos. Bom, releia as orações e responde as questões. O aluno apresenta a sua pesquisa para a professora e os alunos apresentam a sua pesquisa para a professora. Bom, quais são as duas formas verbais empregadas? Apresenta e apresenta, forma verbal. Apresenta, está no singular e apresenta, está no plural. Então, na oração, a forma verbal apresenta, está no singular, concordando com o sujeito que está no singular, o aluno. E na frase B, apresentam porque está de acordo, concordando com os alunos, no plural, que é a frase B. Bom, o aluno e o professor conversavam. De quantos núcleos o sujeito dessa oração era composto? Dois núcleos, alunos e professor, ou aluno e professor. Então, por isso que o modo verbal está conversavam, está no plural. Bom, em uma oração, o verbo concorda, quer dizer, o verbo está de acordo com o núcleo do sujeito a que se refere, porque no singular ou no plural. Assim, um sujeito no singular leva o verbo também para o singular. E um sujeito no plural, formado por mais de um núcleo, leva também o verbo para o plural. Isso é chamado de concordância verbal. Bom, vamos ver aqui as frases. Com a chuva ou o sol, as formigas sempre trabalham unidas. Qual o núcleo do sujeito dessa oração? Formigas. Como ficaria, então, se colocássemos formigueiro? Então, ficaria com a chuva ou o sol, o formigueiro sempre trabalha unido. Com o núcleo do sujeito no singular, o que aconteceu com a forma verbal da oração? Bom, a forma verbal de trabalham também alterou, foi para o singular. E também o adjetivo unidas também, sofreu alteração, passando para o singular também. Por que ocorreu essa alteração? Porque o sujeito passou de formigas para formigueiro. Ou seja, ocorreu uma concordância verbal. Vamos aqui contornar o núcleo e passar as frases para o singular. Os atletas brasileiros treinaram durante toda a semana. O núcleo é atletas. Passando para o singular, fica o atleta brasileiro treinou durante toda a semana. As aulas de inglês começaram amanhã. A aula de inglês começará amanhã. Quem é o sujeito? Aulas. As malas de viagem estão prontas. Como fica? Malas é o sujeito e a frase no singular fica. A mala de viagem está pronta. Contorna o núcleo do sujeito de cada frase abaixo. O grampeador estragou. Quem é o núcleo? Grampeador. Então fica. Os grampeadores estragaram. A M no final. 78. A menina contou com uma piada engraçadíssima. Como vai ficar? As meninas contaram com uma piada engraçadíssima. Quem é o núcleo? Menina. As meninas contaram com uma piada engraçadíssima. Então, contaram, vai para o plural, porque as meninas. A loja funcionará normalmente hoje. Como fica? As lojas funcionarão futuro normalmente hoje. Qual é o núcleo? Loja. A criança acordou animada para a festa. Como fica? As crianças acordaram animadas para a festa. Então, as crianças acordaram animadas para a festa. O núcleo é a criança. Vamos aqui reescrever as orações, trocando sujeito em destaque para as expressões que estão em parênteses. Bom, eu prefiro o basquete a futebol. Ele. Então fica. Ele prefere basquete a futebol. Nós iremos ao cinema amanhã. Se fosse eu. Fica. Eu irei ao cinema amanhã. Ele se atrasará. Se fosse para o plural. Ele fica. Eles se atrasarão. Futuro. Ao ativo. Minha avó fará o bolo de aniversário. Se eu botasse minha avó e minha mãe ficarão como? Falarão. Farão. Perdão. Minha avó e minha mãe farão o bolo de aniversário. Aqui eu vou completar. Grupo 1. Terminou, porque é singular. Jogam, porque é singular. Comprarão, porque é Carlos e Maria. O termo de amanhã está. No feriado, o parque estará. Estará a paçoca e o doce de leite estão. Vou completar, então, aqui. Com o que? Se você quer. E depois se reúne. Revisão do texto. Nós temos aqui. Revisando aqui o que nós estudamos. Sujeito, predicado. Com a condição verbal. Musical. Uma forma de teatro que combina com músicas, danças e diálogos. E diálogos, manifestação é uma forma de se pronunciar publicamente. E a palavra núcleo do sujeito é a central da oração. E a concordância que fazemos de modificar o verbo é concordância verbal. Na parte de mostratividade, estamos aqui. Temos aqui uma tirinha. Aqui, vacina contra o vírus. Qual é a preposição empregada na tirinha? Contra, é preposição. A vacina em vírus, qual o sentido que está sendo empregado? De oposição. Por que é um personagem com um computador na fila? Porque ele achou que a vacina fosse contra vírus do computador. Ele achou que vírus fosse vírus do computador. Então, ele levou o computador para consertar. O que o balão de fala, com ponto de interrogação, está indicando? Está indicando que a pessoa que está na frente dela não entendeu o porquê do homem levar na fila um computador, para você entender. Bom, nas frases aqui, o time jogava com garra e o time jogava sem garra. Há diferença de sentido entre as frases? Sim. Que palavras são responsáveis por mudar o sentido? Qual a classificação dela? Bom, a palavra com e sem. Elas são preposições. Explica a diferença. Na palavra, a frase, o time possuía garra e, na segunda, o time não possuía garra. Com ou sem. Calvin e Haroldo. Qual o numeral empregado no título desse livro? O numeral é o quê? Décimo. Qual é esse numeral classificado como o quê? Ele é classificado como numeral ordinal. E qual é o algarismo que correspondente a esse numeral? É o algarismo dez. Décimo. Bom, aqui nós temos aqui mais uma capa de livro. Mais 250 tiras sobre felicidade. Quem foi o criador das histórias em quadrinhos pênaltis? Foi Charles Schultz. Está aqui o nome dele. Charles Schultz. Que algarismo foi usado no texto dessa quarta capa do livro? Foi usado quais algarismos? 250, mas para aproximar, para que nós podemos identificarmos melhor. Foi usado 250. O nome do criador está aqui. Charles Schultz. Foi usado os algarismos 50, os algarismos 2.600, 1950, 250, 355, 355 e 40. Qual é a função desses algarismos que foram empregados? De apresentar informações com mais detalhes e clareza. Transforma em numeral cada algarismo identificado na atividade B. Então, eu vou escrever 250, vou escrever 1950, 50, 2.600, 355, 75 e 40. Bom, que paisagem linda! A paisagem era linda. Eu vou transformar, então, a frase em oração. Como é que se faz? Colocando verbo. Então, que medo eu posso botar? Que medo eu tive daquele bicho? Ou eu estou com medo? Uma grande festa. Eu posso colocar. Será uma grande festa. Será é o modo verbal. Que bom. Eu posso colocar, então. Que bom que vocês chegaram. Boa sorte. Posso transformar em oração escrevendo, então. Que você tenha boa sorte. Que prova difícil. Eu posso colocar como a prova foi difícil. Seis. Reescreva as frases constituindo ele por elas e fazendo as modificações com condensa verbal. Então, fica. Ele ficou desapontado com o desfecho do filme? Vai ficar. Elas ficaram desapontadas com o desfecho do filme. João faltou a aula porque estava adoentado. João e Maria faltaram a aula porque estavam adoentados. Meu tênis está gasto. Minhas roupas estão gastas. Próxima página. 89, vamos para 90. Bom, vou contornar o núcleo do sujeito. O pai do meu amigo não gostou do filme. Pai é o núcleo. Meus primos, primos. Eu e meus pais. Eu e pais. A nossa turma, turma. Elas precisam de orientação. Elas, minha mãe, mãe. Por quê? Para mim saber o núcleo, eu vou tirar o artigo ou o pronome. O que fica é o núcleo. Aqui eu vou sublinhar a forma verbal de cada frase. As meninas jogaram basquete ontem. Jogaram a forma verbal. O professor agendou a prova de artes. Agendou. Os alunos produziram a maquete do bairro. Produziram. O dia está ensolarado. Está. E Marcelo lavou a louça. Lavou. Agora vou separar. Quem é o sujeito? As meninas. O predicado jogaram basquete ontem. O professor, o sujeito, agendou a prova de artes. Os alunos, o sujeito, produziram a maquete do bairro. O dia, o sujeito, está ensolarado, é o predicado. Marcelo é o sujeito e lavou a louça do amigo, do almoço, é o predicado. O que é possível perceber quando os sujeitos, quanto aos sujeitos, as formas verbais? As formas verbais concordam com os sujeitos. Então, finalizamos o nosso módulo, terminamos. Semana que vem... Então, vamos estar, então, botando em dia os módulos. Módulos, não deixando nada em branco, para entregarmos para a escola. Não esqueçam de ler o livrinho. Tá bom, meus amores? Então, finalizando aqui a nossa parte de português. Até com a nossa próxima aula. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau.